Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula, tá? E hoje eu tô trazendo pra vocês, tá? Eu vou tá ensinando a confeccionar esse lindo sachê pra sabonete em crochê moranguinho. Olha só que gracinha que fica, pessoal, tá? É uma ótima lembrancinha pra vocês darem aí pra qualquer ocasião, tá? Também, ó, pra você tá perfumando o seu ambiente, o seu guarda-roupas, suas roupas, ó, você pode tá pendurando ou você pode simplesmente posicioná-lo na sua gaveta. Ó, é uma peça linda, muito rápida de fazer e muito econômica, tá? Então, eu espero que vocês gostem, já deixa aí o seu joinha de antemão, se você gostou do que você já tá vendo, tá certo? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, tá? Então, vamos à lista de materiais, pessoal, e na sequência, o passo a passo desse sachê de sabonete moranguinho. Bom, os materiais não vamos precisar, tá? Pra nossa videoaula de hoje, nosso sachê pra sabonete em crochê moranguinho, tá? Serão os fios Anne, tá? Vou tá utilizando aqui, ó, o fio verde mesclado, que é o noventa e três, noventa e dois, e o rosa chiclete, que é o trinta e um, trinta e um, tá? Um sabonete de aproximadamente noventa gramas. Cola pano, três fitas de setinha aqui, pra pique, mas vocês podem estar utilizando a florzinha da preferência de vocês. Aproximadamente uns setenta centímetros de fita, número um, eu vou tá fazendo aqui em rosa, né? Nosso moranguinho será rosa, a tesoura, a agulha de crochê 1.75 e a agulhinha de costura pra gente estar passando essa fita, tá certo? E aproveitando, escondendo a ponta dos fios, tá? Então, nós vamos começar pelo fio verde. Bom, vamos começar pelo nosso fio verde, fazer um anel mágico. Vou subir aqui uma corrente, tirar meu anel do dedo, como sempre faço, eu venho aqui, não se trata de anel mágico, coloco aqui um ponto baixo. Subo duas correntes, esse ponto aqui vai corresponder à altura de um ponto alto. Venho e faço aqui um total de mais três pontos altos. Faço aqui três pontos altos, com as três correntinhas, né? Nós temos quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes, tornar, repetir os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos colocar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dentro do anel ainda, vou tornar, repetir os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Quatro pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá? Ficando dessa forma. Vou subir agora dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fechar o meu anel. Venho aqui, né? Na segunda corrente, já que aqui é um ponto baixo, ó. Uma, duas, na segunda corrente. Fecho. Com ponto baixíssimo. Tá? Viro o meu trabalho, sem correntinha nenhuma. Vou colocar aqui dentro. Treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze pontos baixos. Tá? Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho aqui de duas correntes. Venho aqui, dentro do espacinho, faço mais um ponto baixíssimo. Treze pontos baixos. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de duas correntes. Bom, cheguei aqui no espacinho, vou subir três correntes. Que irão corresponder à altura de um ponto alto. Venho, faço mais dois pontos altos, né? Pra fazer um total de três pontos. Ó. Faço duas correntes. E ainda dentro do mesmo espaço, torno a repetir os três pontos altos. Ficando dessa forma. Faço duas correntes. Venho agora nesse espacinho de quatro correntes. Eu vou colocar aqui dentro dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito, dez. Torno a repetir duas correntes. E faço aqui o meu leque de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Uma, duas. Dois. Dois. E... Três pontos altos. Ó. Vai ficando dessa forma. Vou virar o meu trabalho sem correntinha nenhuma. Venho aqui no próximo ponto. E faço um ponto baixíssimo. E caminho até o espacinho de duas correntes. Torno a repetir, né? Leque sobre leque. Um, dois. Três pontos altos. Uma, duas correntes. E... Um. Dois. Três pontos altos. Bom, caminho aqui com ponto baixíssimo. Novamente. Bom, feito o leque. Vou fazer... Três correntes. Venho... Um ponto alto em cima desse ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Então, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto de base. Separados por uma corrente. Então, nós vamos ter aqui dez pontos altos, né? Já que a base, nós fizemos dez. E estamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos ter dez pontos altos separados por uma corrente. Dois. Certo? E aí, torno a repetir as minhas três correntes. E faço aqui leque sobre leque. Lembrando que o leque é composto por três pontos altos, tá? Duas correntes, três pontos altos. Bom, chegamos aqui no fim da carreira, vou fazer uma correntinha e vou arrematar meu fio, tá? Bom, ó, essa parte aqui já está pronta. Agora, eu vou pegar o fio rosa. Peguei aqui o fio rosa. Vou passar, né? Por entre os pontos aqui. A gente poderia estar escondendo quando a gente vier com o rosa. Bom, vou vir aqui, tá? Ó, eu virei o meu trabalho, tá certo? Ó, terminei aqui, coloquei o fio, virei o meu trabalho. Venho aqui. Vou prender o fio rosa. Passo aqui por cima. Subo três correntes, que vai corresponder a um ponto alto. Passo esse fio rosa pra trás. E vou fazer aqui leque sobre leque. Já prendendo esse rosa, o fio rosa e o fio verde. Bom. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Um, dois, três. Arremato aqui esse fio verde e o rosa também, pra não me atrapalhar. Torno a repetir as minhas três correntes. Uma, duas, três. Vou aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. Torno a repetir três correntes. Uma, duas, três. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto baixo. Um, dois, três correntes. Um, dois, três correntes. Um, dois, três correntes. Um, dois, três correntes. Um ponto baixo. Então, agora nós temos aqui oito arquinhos de três pontos altos. Tá? Presos. Bom, fiz aqui em todos os pontos altos, né? Um arquinho de três correntinhas. Presos por pontos baixos. Então, nós vamos ter aqui nove arquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove arquinhos. De três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove arquinhos, tá? De três correntinhas. E continuando, nós vamos fazer três correntinhas. Venho aqui e torno a fazer o meu leque. De três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Então, sempre que a gente for virar, a gente não precisa de correntinha. Tá? Não há necessidade. Cheguei aqui no final do bloco do leque. Viro. E, ó, caminho. Vou no segundo ponto alto aqui. Caminho com pontos baixíssimos até o intervalo. Chegando aqui, eu subo três correntes. Sempre que vai corresponder à altura de um ponto alto. Venho aqui no espacinho e torno a repetir o meu leque. E, ó, tá certo? Repetiu aqui. Vamos fazer novamente três correntes. Uma, duas, três. Agora, nós vamos pegar nesse arquinho aqui, tá? Nós vamos pegar no meio dele e fazer um ponto baixo. Faço agora três correntes. E vou no próximo arco. Então, agora nós vamos trabalhar, tá? Entre os arcos. Então, nós estamos fazendo agora diminuições, tá? Se na carreira aqui, de base aqui embaixo, eu tenho nove arquinhos, agora, nessa carreira, nós vamos obter oito. Sempre fazendo as três correntes e prendendo com um ponto baixo. Oito bloquinhos. Oito bloquinhos, perdão. Então, oito arquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito arquinhos, tá? Chegou aqui no final. Três correntes. E leque sobre leque. Duas correntes. Né? Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Chegou no final do leque. Pra virar. Não vou fazer correntinha nenhuma, simplesmente viro. Vou aqui no segundo ponto alto. Caminho com ponto baixíssimo. Subo. Três correntes. Duas carreiras. Duas carreiras, ó. Duas correntinhas, pessoal. Perdão aí. Então, pessoal, passo a passo agora, será todo dessa forma. Só de diminuições. Fiz aqui meu leque, né? Faço minhas três correntes. Vou no meio do arco. E faço... Meu outro arco, né? De três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Tá? Então, pessoal. Ó. Vai ficando dessa forma. Então, eu tenho nove. Aqui eu tenho oito. E agora nós estamos fazendo a próxima carreira, que será com sete. Tá? Carreiras de ida e vinda. Vamos trabalhar assim até eu chegar aqui, tá? Tendo somente um arquinho de três correntes. Tá certo? Então, trabalhando assim, leque sobre leque. Três correntinhas aqui, né? Pra atingir o espacinho. E segue até termos somente um arquinho de três pontos baixos. De três correntinhas e um ponto baixo. Bom, pessoal. Ficou dessa forma. Tá certo? Então, ó. As diminuições. Nós temos nove arquinhos. Na próxima carreira, nós temos oito. E nessa agora, nós teremos sete. Tá? Então, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e vinda. Tá? Da mesma forma. Leque sobre leque. Três correntinhas. Um ponto baixo no arquinho de três correntinhas. Três correntinhas. E um ponto baixo no próximo arco. Vamos fazer isso até atingirmos somente um arquinho. Tá? Um arquinho de três correntes. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Faltando, ó. Um arco. Tá vendo? A gente vai fazendo diminuições. Então, nove... Oito... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí, a gente vira e continua o leque sobre o leque. Subo minhas três correntes. Faço mais dois pontos altos. Duas correntes. E aí, nós já estamos finalizando, né? O nosso sachê de sabonete moranguinho, né? Porque parece um moranguinho. Então, vamos lá. Continuando com as três correntes. Agora, nós vamos só fechar aqui, ó. Vamos no meio do arco. Fazer um ponto baixo. Torna a subir as três correntes. E volto aqui, ó. Faço leque sobre leque. E na próxima carreira, nós vamos unir... Esses leques, tá? Sem essas correntinhas iniciais aqui. Essas três correntinhas entre eles. Bom, terminei aqui meu leque. Viro. Faço os meus pontos baixíssimos até o espacinho. Torno a repetir. Leque. Sobre leque. Vocês podem ver que é um sachê super rápido. Fica muito bonito. Né? Então, vocês podem estar colocando aí, pendurando. Dentro do guarda-roupa. Né? Ou simplesmente acomodando ele numa gaveta. Também porque ele fica tão bonito. Aqui, ó. Sem correntinha nenhuma. Terminei aqui esse leque. E sem correntinha nenhuma entre eles. Vou fazer o próximo leque aqui. E vou arrematar. Tá certo? Bom, pessoal. Avesso. Limpinho. Nós vamos fazer outra parte exatamente igual a essa. Tá? Então, eu já adiantei a minha aqui. E agora, nós vamos fazer a montagem. Então, o que que eu vou fazer, ó? Esse aqui. Tá? Será? Vou tomar como referência essa alcinha. Então, aqui é o avesso, ó. Do meu ponto baixo. Vou deixar esse aqui embaixo. Vamos pegar o nosso sabonete. Posicionar. E fazer a mesma coisa, ó. Pegar a outra parte. Agora, ó. Com o avesso, né? Com a... Perdão. Com o direito, né? Do ponto baixo. Pra cima, nós vamos posicionar. Vou pegar agora a minha fita. Já enfiei aqui a agulha. Vocês podem estar usando o que vocês quiserem. Tá? Então, ó. Eu vou começar... Daqui. Tá? De cima pra baixo. Ó. Posiciono. Venho aqui. E vou na outra parte. Vou tirar o sabonete. Tá? Pra me facilitar. E eu vamos, ó. Igualar. Tá? As partes. E aí, vamos puxando, ó. Ó. Botando verde com verde. Tá certo? E aí, ó. Vamos puxando. E deixando aqui, ó. O lado brilhoso, né? Pra cima. E aí, ó. Chegou aqui no verde. Ó. Um sim. E um não. Um sim. E um não. Tá? Vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar aqui nesse ponto, tá? Na virada, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Cheguei aqui. Tá? Vocês tomem cuidado pra fita ficar bem certinha e não ficar torcida. Aí, agora sim, ó. Eu coloco o meu sabonete. E, ó. Ele vai entrar bem justinho. A intenção é essa. E nós vamos continuar. Prestando atenção pra tá igualando a parte da frente com a parte das costas. E, ó. Sempre posicionando aqui a fita pra ela não ficar torcida. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Quando chegar aqui, ó. Nesse ponto. Eu volto com vocês. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Vou terminar aqui com a minha fita. Vou cortar. E aí, a gente vai trabalhando pra tá igualando essa fita, né? Ou então, se não for diferença muito grande, né? Pra gente ter que tá voltando tudo isso. Ajeita. Pro meu laço ficar aqui na posição que eu quero, eu vou colocar o meu sachê de ponta cabeça. Puxo o laço bem pro centro aqui. E aí, ó. Eu vou ajeitando ele. Eu vou dando uma reduzida, se for, na preferência de vocês. Dou aquele ajustado. E aí, ó. E aí, diminuo aqui. A fita. Selo a ponta, né? Pra não desfiar. E venho aqui, ó. Não vou colar na fita. Porque a ideia, depois, é trocar o sabonete. Ó. Com o auxílio da cola, eu aplico aqui. Tá? As minhas flores. E aí, você pode estar usando aí a cola da preferência de vocês. E aí, você pode estar usando aí a cola da 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 Bom, aplicou a cola, aí vocês vão posicionando aí da maneira que vocês acharem melhor. Eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Bom, pessoal, ficou dessa forma, né, o nosso sachê de sabonete em crochê, moranguinho, olha só que charme. Como eu falei, vocês podem estar pendurando no guarda-roupa, ou vocês podem estar posicionando na gaveta também, ó, ou deixando na bancada também, ó, é uma ótima opção, não é? Então, vocês podem usar, utilizar desse sachê da melhor forma possível, tá certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, esse é o resultado da nossa videoaula, e espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu joinha, que isso ajuda muito aqui o canal a crescer, e eu poder trazer cada vez mais novidades pra vocês, tá? Não esqueçam, hein, compartilha bastante esse vídeo, tá certo? Bom, pessoal, esse é o resultado da nossa videoaula de hoje, do nosso sachê de sabonete em crochê, moranguinho. Olha só que coisa mais linda, né, e como eu falei, vocês podem estar pendurando, tá, no guarda-roupa, né, vocês podem estar posicionando na gaveta, olha só que coisa mais linda, né? Então, é uma ótima opção aí pra você dar de presente, até mesmo agora pro dia dos namorados, né, faz aquele brulho bacana, né, e põe esse sachê. Quem é que não vai gostar de ganhar? Se você gostou, pessoal, ó, já deixa aí o seu joinha, já compartilha esse vídeo com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que eu trago aqui no canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Tá certo, pessoal? E deixa lá nos comentários, eu gosto de saber a opinião de vocês, tá? Então é isso, beijos, e até a próxima videoaula.